Rapaziada, seguinte, aconteceu uma coisa aqui em casa, ontem, que eu acho que eu tenho que falar isso com vocês, porque ontem eu perdi bastante tempo com isso, sabe? Não perdi, né? Eu tentei consertar as coisas, tentar ajudar e tudo mais. Vou explicar. É o seguinte, ontem eu estava na casa da minha mãe, né? Eu, a Natália, a gente estava lá almoçando e tudo mais, e já estava na hora do meu irmãozinho chegar da escola, sabe? Só que ele não chegava de jeito nenhum, não chegava de jeito nenhum, a gente ficou preocupada, minha mãe ficou falando, aonde que tá, aonde que tá, vamos achar ele, vamos achar ele, liga pra ele, tenta falar com ele, porque ele não avisou, porque tem dias que meu irmãozinho fica até mais tarde na escola e tem dias que não. E esse não era um dia, ontem não era o dia que ele ficava até mais tarde e ele simplesmente estava ficando, ficando e ficando a tarde toda. A tarde toda não, foi mais ou menos, assim, mais até o meio da tarde assim. E nesse momento a gente começou a ficar preocupado, né? Começava a tentar ligar pra ele, ele não respondia e tudo mais, quando de repente ele chegou lá em casa totalmente desesperado, assim, desnorteado, sem entender muito bem o que tinha acontecido e começou a falar que foi roubado na rua, mano. Exatamente, ele foi roubado na rua, infelizmente isso aconteceu. Ele chegou lá sem saber o que falar, sem saber como falar, porque deve ter sido, assim, uma situação... É uma situação ruim, né, mano? A gente fica meio assustado, a gente não sabe o que fazer, né? Ele, com certeza, eu imagino que nunca passou por uma situação dessa, então ele se sentiu, assim, totalmente sem saber o que fazer mesmo. E aí, mano, ele tá muito triste. Sério, vocês não têm noção, rapaziada. Ele tá muito, muito triste, porque ele tinha um celular e simplesmente agora não tem mais, entendeu? Roubaram o celular dele na rua mesmo, ele ficou sem os negócios dele, chegou em casa só com a mochila mesmo, com alguns cadernos, mas sem o celular, que era o mais importante. E ele gostava muito, mano. Ele gostava muito mesmo. Ele tinha acabado de ganhar. Os meus pais, eles juntaram o dinheiro, deram o celular pra ele e ele tava muito feliz, né, mano? Porque, pô, quem que não quer, que criança que não quer ganhar um celular de presente, tá ligado? E assim que ele ganhou, ele foi roubado na rua. Isso realmente foi triste, eu fiquei muito triste com essa situação. Eu tô até indo lá agora pra dar um apoio a ele e tudo mais. Como trocar uma ideia com ele, ficar um pouco com ele, ver o que que ele tá precisando. E, inclusive, não nesse vídeo, mas eu tô até pensando em dar um celular novo pra ele como surpresa, tá? Não sei se vai ser nesse vídeo, não sei se vou dar mesmo, tem que ver se eles já estão comprando de comprar lá, mas eu imagino que não, mano. Se eu for dar um celular novo de presente pra ele, eu gravo pra vocês. O que que vocês acham? Vocês acham que eu dou um celular novo pra ele? Ou eu espero um pouco? Porque ele tá meio traumatizado ainda, né? Enfim, rapaziada. Eu tô indo lá na casa dele agora. Eu e a Natália, né, meu bem? E a gente teve a ideia, galera, de passar ali e comprar algumas coisas que ele gosta, né? Eu esqueci de falar isso. A gente vai passar ali, vai comprar uns chocolates, algumas coisas que ele gosta, pra tentar dar uma animada nele, tá? Porque ele tá bem pra baixo, bem pra baixo mesmo. Pra vocês terem uma ideia, ele nem quis ir na aula hoje. Não quis ir na aula hoje. Assim, ele tá, assim, realmente assustado. Triste, mano. Ele só fica agora na cama dele. Ele não sai da cama. Ele liga a televisão, fica na frente da televisão. Às vezes eu já peguei até uma lágrima saindo do olho dele. Então, assim, eu fico bem sentido com essa situação porque, pô, é meu irmãozinho, sabe? E ver ele nessa situação, acabou de ganhar um celular e perder dessa forma, foi bem triste. Então, enfim. Vamos lá, meu bem. A gente compra umas coisas pra ele, né? Sim, pra ver se ele fica animado. Um chocolate, coisa que ele gosta. Tem que ser coisa que ele mais gosta. A gente leva e vê se ele gosta. Então, é isso, rapaziada. Vamos lá comigo, vamos tentar animar meu irmão, porque é uma situação bem complicada. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui agora, no lugar pra comprar as coisas pro meu irmão. Vamos ver se a gente compra uns chocolates, né, amor? Uns chips, sei lá, um refrigerante. Alguma coisa que ele goste. Alguma coisa que ele goste, porque... Pra ver se ele esquece um pouco o que aconteceu ontem. Vamos lá. Rapaziada, chegamos aqui agora no corredor, porque olha só. Tem ovos de páscoa, tem chocolates. Eu já vou levar alguns aqui, que eu sei que ele gosta, pra ver se ele fica feliz, né? Meu bem, você quer alguma coisa, amor? Não sei, que não. Vamos levar esse, vamos levar esse. Vem cá, vou pegar um refrigerante também. Ele esqueceu o pouco que aconteceu ontem, agora a gente já pode fazer até um cineminha lá. O que você acha? Verdade. Cineminha, fica de boa. Vou levar uma batatinha também, velho. Aqui, ó. Vou levar uma batatinha. Eu acho que ele vai gostar bastante. E é isso. Vou levar alguma coisa pra mim também, né? E pra você. E eu já volto com a gente dando isso aqui pro meu irmão mais novo, tá? Tchau. Oi. Como é que você tá? Tá bem? Ah, mais ou menos, né? Aqui, ó. Eu trouxe uns negocinhos pra você, ó. Chocolate, batatinha. Nossa. Olha aí. Não, valeu. Queria um negócio de celular de volta. Não, mas seu celular... Isso aí, depois a gente dá um jeito com o celular. Isso aí não tem problema, não. Ah, mas... Você tem que ficar de boa, entendeu? Mas foi caro, né? Ah, foi caro, mas... Pô... Isso aí acontece. Não tem jeito. A gente tem que agora seguir em frente. Entendeu? Fica tranquilo. Eu vou... Eu vou... Você quer ficar sozinho? Ah, pode ser. Eu acho que... É melhor. Tá, eu vou te deixar, então. Fica um chocolate. Assiste um filmezinho, alguma coisa aí. Tá bom. E... Fica bem, tá? Tá bom, valeu. Rapaziada, é o seguinte. A gente voltou pra casa. Acabou voltando pra casa. Vou explicar pra vocês por quê. O que que aconteceu? Cês viram que o Thiago, ele tava bem abalado, né? Eu tentei até gravar ali, não mostrar que eu tava gravando, pra não tirar também a privacidade dele. Não mostrar ele direito, tudo mais. Mas eu não sei se cês perceberam que ele tava meio assim, pra baixo, sabe? Meio entristecido e tudo mais, com tudo que tava acontecendo. O que que eu resolvi fazer? Resolvi vir embora, mano. Resolvi não ficar lá, pra não tirar a privacidade dele. Cês viram que ele queria ficar sozinho? Ele tava querendo ficar sozinho, mano. Ele não tava querendo companhia, nem nada, entendeu? É complicado, rapaziada. Porque pra alguns pode ser só um celular. Mas pra ele foi uma situação que deixou ele muito assustado, sabe? E o celular dele, tadinho, ele demorou assim... Ele ficou anos pedindo meus pais pra dar aquele celular pra ele. Conseguiu e perdeu. Já perdeu o celular. Foi roubado mesmo. E, mano, isso sério, eu não sei o que que eu faria se fosse no meu caso, sabe? Numa situação dessa, realmente, eu também ficaria chateado. Mas por ele, eu acho que é pior ainda, né? Porque ele ainda não trabalha. Ele não tem idade ainda pra trabalhar. Então, pra ele não é esse papo de tipo, ah, perdeu, compra outro. Entendeu? Ele não consegue. Ele não pode. Ele não pode fazer isso ainda. Então, mano, ele provavelmente vai ficar sem celular por um tempo. A não ser que eu dê um celular pra ele. Que é o que eu tô querendo fazer. Dar um celular novo pra ele. Tá? Então, isso vai depender de vocês também. Deixa muito like aí, mano. Deixa muito like se vocês quiserem. Que eu posso até gravar um vídeo mudando o celular pra ele. Eu acho que eu vou dar de qualquer jeito. Mas se vocês quiserem, eu gravo pra vocês esse momento, tá? Entregando o celular novo pra ele. Eu acho que eu vou ficar feliz demais, demais, demais. Porque eu vou transformar uma situação ruim em uma situação não tão ruim assim, né? Eu vou tentar consertar. Claro que eu não vou consertar 100%, mas eu vou tentar consertar a situação ruim que ele tá passando. Entendeu? Eu vou atualizando vocês agora a respeito do que vai acontecendo aí com ele e tudo mais. E é isso, mano. Caraca, eu tô no sol e eu tô suando muito. Sério. Tá muito quente. Mas pelo menos eu tô pegando a vitamina D, né? Enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like aí pelo meu irmão também, tá? Pra mandar energias positivas pra ele. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto pra vocês. O canal da Natália também tá aí na descrição. Pra quem quiser conferir, tem muito vídeo legal no canal dela também. No meu e no dela, tá bom? Lembrando que temos dois vídeos por dia aqui no canal. Então, se você não for inscrito, você vai acabar perdendo algum, tá? Tá acontecendo várias coisas aí nesses últimos dias, mano. Que, sério, parece que tá indo uma coisa atrás da outra, velho. É bizarro, bizarro, bizarro. Enfim, é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau!